Eu tava ficando com o cara, falei pra ele que era policial, ele parou de me responder. O que você falou também? É verdade. Não, você não precisa falar na primeira, tem fotinho. Que caralho, olha. 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 Caralho, parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Pode parar a moto. Desce da moto. Desce da moto. O que você vai ficar esculachando o morador agora? Desce da moto, irmão. Por favor, por gentileza. Não é esculacha, isso aqui é o documento e habilitação, por favor. Levanta a camisa, por favor. O senhor trabalhador, tia. Levanta a camisa. Vira. Certo, o senhor trabalhador e a lei aplica ao senhor. Cadê a habilitação? Eu não tenho habilitação, não. Todo mundo me conhece aqui na comunidade, aqui, tia. Você tá sem capacete, sem habilitação. Pode deixar a moto ali, por favor, não. Mas como é que eu vou fazer de... É a lei, por favor. Aí, dona Sônia. Aí, dona Sônia. Vamos, irmão, vamos, vamos. Você fica esculachando o morador dentro da comunidade? Vamos, por favor. Tá vendo, dona Sônia? Olha, conta a atenção, hein? Já lá comigo. Sério, dizem pra mim, pra não... Não servir. Porra é essa, pão? Pra que isso? Segura aí, segura aí. Nós estamos na ideia, calma aí, calma aí. Fica na tua aí, Timai. Toma aí no cu, rapá. Cadê a moto do moleque? Vai devolver ou não vai? Peraí, peraí. Que moto, caralho? Tô sabendo de porra nenhuma. Como é que tu não sabe, rapá? Não é tu que comanda essa porra aqui? No moto ou táxi, ninguém mete a mão. Não tem desenrolo. É fechamento nosso. Vou saber o que tá acontecendo. Vou pegar o rádio aqui, hein? Souza, não escuta? Prossiga, 01. Tem alguma moto apreendida aí? Positivo, 01. O que que tem de errado com essa moto? 01, não tô ciente, não. Nos movimenta prendeu e não levou pro pau, não. Seguinte, vai passar um pessoal pra pegar a moto aí, tu libera. Copiou? Positivo, comando. Não aguardo. Manda alguém pegar a moto lá com o Souza. Aí, Joaquim. Pode servir o café dos caras aí. Caralho, o que que é isso? Corre, essa aqui a gente liberou, cara. Fala com o Souza. Valeu, Souza, obrigado. Agradece teu patrão. Desce pra entrar, eu tô indo aonde? Tudo certo, aneite? Tudo. Vou te fazer uma pergunta. Esse cara que passou aí com a moto, quem liberou? Foi eu mesmo. Foi tu que aprendeu, né, Larissa? Foi sim, meu chefe. Tava sem habilitação, sem capacete. Algum problema? Sei, não. Mas Douglas quer falar com você. Pediu pra te chamar. Caralho. Não, não tem nada doido. Ele não tá puto, não. Só quer falar. É especial esse sorriso hoje, hein, Grazi? Obrigada, Tenente.